Música Então nós vamos trabalhar nesse momento algumas frases dos filósofos que fizeram com que a filosofia chegasse até nós hoje de modo bem aberto, desde o conhecimento do infantil até aos universitários e pós-doutores. Então o nosso grande filósofo Sócrates vai lhe dizer, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo dos teus.